Vamos lá pessoal, fazer aqui a pesquisa de preço do gado, das estacas, dos arreios, das rações na Feira dos Animais da Vila Girimundo, que é o município de Itacoatica do Norte, Pernambuco. Essa feira acontece aqui todos os domingos a partir de 4h30, 5h da manhã. E só lembrando você que está vendo esse vídeo, ainda não é inscrito no canal, já se inscreva, já curta, já compartilhe, já comente bastante para que o YouTube divulgue esse vídeo para mais pessoas assistirem. Vamos lá, a pesquisa de preço. Vamos aqui começar com essa bizerrada Nelora aqui pessoal, bizerrada de luxo, olha. Bizerrada top mesmo, olha. Nelora, tem um rebanho aí, bonito aí, viu aí. Aí tem a compra, patrão, bom dia patrão. A partir de mil. A partir de mil conto, aqui tem, de mil para frente, né. Mil, esses menorzinhos, esses maialzinhos, é outro preço. Você chegando aqui na Feira dos Girimundo, você conversa aí com o pessoal que vende o gado, que eles vão passar aí mais informações para você. A partir de mil reais, aqui tem, viu aí. Valeu, valeu, valeu. Vamos descer por aqui, ver se a gente encontra os proprietários desse por aqui. Olha, estou vendo que aqui tem muito do galego, tem muito aqui do galego. Vamos ver se ele está por aí. E a partir de quanto está esses animais dele aqui, viu, olha. Não estou vendo ele não, mas que o avô... Ô, beleza, né. Aqui o... Está por aqui, não estou vendo ele, mas o... O avô dele está por aqui, pode passar o preço aqui para a gente, viu aí. Esse tem a partir de quanto, patrão? A partir de mil e duzentos. A partir de mil e duzentos, né. De mil e duzentos para frente, aqui tem. Esse está ali tudinho, né. Esse está ali tudinho. A partir de mil e duzentos. De mil e duzentos para frente. Dois e duzentos. Aí, olha. Mil e duzentos, dois e duzentos. Vai depender do tamanho do animal. A partir de mil e duzentos, aqui tem, viu. Qualquer coisa é só falar aí com o nosso amigo galego. Dependendo da quantidade que você compre e a distância que for, ele tem a carregadeira, já vai deixar aí na sua propriedade, já vai deixar aí na sua fazenda, viu aí. A partir de mil e duzentos. É isso aí, vamos lá. Vamos nos escurrar, né. Aqui tem uma turma, quando eu ia passando, que iria falar comigo. Vamos saber. Como é que está o senhor? Eu estou bom aqui. Eu fiz uma reportagem com você, muito boa. Valeu, valeu. Aí é de onde? Eu estou de São Paulo. Eu vim para aqui só passear um pouco e volto de novo. São Paulo? É. Aí via lá de São Paulo. Estou lá de Santander, Furanópolis, já no interior de São Paulo. Mas está tudo bem lá. Está ótimo. O pessoal está bem. E aqui está tudo bem, a renda de gado, né. Está, graças a Deus. Aí veio passear, veio conhecer. Passear. Casa de parente. É, a casa da minha mãe que trabalha aqui em Santa Cruz. Santa Cruz, aí é conterrânea. Eu vim, vim, vou e todo ano eu estou indo e volto. É bom visitar a mãe. É, é. Tem que visitar, tem que visitar, conhecer a mãe. São Paulo Zusa. Isso aqui é... Gente boa da família também. É o delegado isso aqui. Pronto, pronto. Isso aí. Valeu por acompanhar lá. Obrigado a nós. Manda um abraço para todo mundo lá de São Paulo, viu. E de Santa Cruz também. Eu venho lá no Google, isso aqui lá. Está tudo gravado. O computador está gravado. Pronto, pronto. Vem de gado aqui. Na hora que você vê lá, Feira do Gado, do Girimu, do dia de hoje, vai aparecer você lá. Beleza. Valeu. Valeu, obrigado. Um abraço para todo mundo de São Paulo e de Santa Cruz também. Vamos lá, gente. Vamos seguir. Vamos descer por aqui. Vamos nos currais. E nos outros animais. Tem muito gado por aqui hoje. Vamos lá, vamos lá. Tem esse ali, que estava junto com esse aqui, olha. Esse aqui é do meu amigo Inácio. Inácio pegou ele dali agora. Está com ele aí. Ele é quanto Inácio? 1.300. 1.300. 1.300. Já está negociando aí? Estou. Beleza, né? Olha o vaqueiro. Está por aqui. Olha o vaqueiro. O vaqueiro está por aí hoje? Hoje. Aí está certo. Beleza. Vinha aí para a feira hoje, viu. Aí está certo. Como é seu nome, vaqueiro? José Bruno. José Bruno? É meu nome é seu nome. Aí está certo. Está aí mal. É teu pai ou tua avó ou tua mãe? É meu nome. É meu nome. É teu pai ou teu avô? Meu avô. Teu avô e tua avó? Aí está certo, viu. Isso. Já estão negociando aqui o Bezerra aqui com o Inácio. 1.300, né? 1.300. 1.300 aí já está negociando. Aquele outro lá também é seu? 1.100 no outro lado, viu. Tem um chorinho aí. Nos dois. Nos dois tem um chorinho ainda, né? Tem chorinho. Olha aí. 1.100 e 1.300. Vai negociar. É, vai negociar aí com o Patrão aí. Valeu, Patrão. Obrigado, viu. Valeu, valeu. Vamos lá, gente. Vamos nos currais, né? Aqui no meio do pátio também tem essa vaca. Essa vacona aqui bonita. Está com o Bezerrinho lá do outro lado. Vamos ver quanto é essa grandona aqui, essa bonitona aqui, viu, olha. Vamos arroliar para a gente ver o Bezerrinho dela. Aqui a gente volta e pergunta o preço ao camarada, né, olha. Olha aqui, olha. Bezerrinho dela aqui, olha. Vamos ver o preço dela, ver se o cidadão passa. O pessoal está ali conversando com o menino, né? Vamos ver o preço dela aqui. Vamos ver se ela produz leite, né? Ela está grandona, está bonitão. Vamos ver quanto está ela aqui, né, olha. Quanto está a vacuna grande, Patrão? Essa vaca é R$ 5.500. R$ 5.500? Mas já está a mojadona da 3 ou 4 litros. Aí, a vaca é grande, a vaca é bonita. Corre coisa, é só procurar um amigão aí. Valeu, Patrão. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos lá, gente. Vamos lá. Vamos seguir por aqui, olha. Vamos ver o que tem ali. Tem muita gente ali. Vamos lá. Parece que tem uns Bezerrinho ali de Seu Dimas. Vamos lá. Aqui, pessoal, é um rebanho de Bezerrinho. O pessoal está tudo olhando aqui, olha. Vamos saber o preço, né? Está todo mundo olhando. Tem muita gente interessada aqui, viu, olha. É seu aí, Patrão? É de Seu Dimas? É de Minha, de Seu Dimas. Ah, como está? Você está falando? A partir de R$ 350. A partir de R$ 350. Aqui tem que é de Seu Dimas. Eu imaginei que era de Seu Dimas. Olha, muita gente aí, interessada aqui nos Bezerrinhos, a partir de R$ 350. Tem seis aqui, olha. Tudo bonitinho, tudo comendo, tudo criado. Aí, viu? É a partir de R$ 350. Muita gente olhando. Muita gente aí, interessada aqui nos Bezerrinhos aqui do Seu Dimas. Vamos seguir o vídeo. Vamos seguir o vídeo, gente. Olha, pessoal. Nesse curral aqui, quem geralmente ficava aqui era Seu Mazinho, Leleco. Hoje quem está é outra turma. Aqui, viu, olha. Tem Bezerra, tem Vaca. Aqui tem tudo, viu? De R$ 700, de R$ 800, de R$ 1.000, de R$ 2.000. Tem de todo o preço. Aqui, eu perguntando aqui aos proprietários por aqui, viu? Tem de todo o preço. Aqui na Feira do Girimu, viu? Vamos lá. Vamos nos outros currais aqui, gente. Já estamos aqui no curral de Seu Fábio. Ele está com uma vaca e alguns bezerros e bezerras também, olha. Garrote. Aí tem de todo o jeito aí, viu? A partir de quanto? E aí, Beto? E aí, Seu Fábio? De R$ 1.000 para frente, não arruma gado. A partir de R$ 1.000. A partir de R$ 1.000. Hoje aqui tem gado, olha. Bezerro, bezerra, vaca, garrota, garrota. Aqui tem tudo, viu? A partir de R$ 1.000. No curral de Seu Fábio, aqui tem, viu? Todo domingo, Seu Fábio está aqui na feira. Essa aqui é de qual, Seu Fábio? É dessa caixinha aí. Dessa aqui, caixinha aqui. Essa aqui, olha. Que bezerrinha bonita. Macho ou fêmea? É fêmea. Fêmea. Que bezerrinha bonita, olha. É dessa aqui, pessoal. Essa é bonitinha, é gordinha. A bonita é ela, viu? A partir de R$ 1.000. Aqui no curral de Seu Fábio tem. Qual é a coisa? É só procurá-la aqui todo domingo, aqui na feira do Júlio Mundo. Valeu, Seu Fábio. Obrigado, viu? Valeu, valeu. Tá meu amigo Matheus aqui, junto com o pai. Obrigado aí pelo... Você sabe, você sabe. Obrigado, viu? Matheus, chamou Matheus. Graças a Deus. Eu não vi mais você na feira de Santa Cruz. Pai teve que apoiar. Tá grande, tá maior porque eu cresceu. Tá cozinhando já. 14, 15? Pedalando. 15 anos. Tá na pedalada, na bicicleta. Pronto. Como eu tinha visto ele, é um prazer sempre encontrar você na feira, viu? Matheus. E o Gênero vai daqui, o pai dele lá. Valeu, obrigado, viu? É um prazer muito grande encontrar vocês. Sempre que eles me veem, estão sempre me ajudando por aí. Valeu mesmo. Valeu mesmo. Vamos lá nesse outro curral aqui. Nesse curral aqui eu não tô vendo ninguém. Vamos registrar só. Não tem ninguém nem nesse curral ali, nem nesse aqui. Vamos registrar aqui os animais pra vocês verem, né? Não tô vendo ninguém, não sei quem é o dono. A gente registra aqui pra vocês verem a qualidade dos animais. E já já vamos ali pra fora, na ração, nas estacas, nos arreios. Vamos lá, né? Ver se tem mais algum curral por aqui. Acredito que não. Vamos lá. Vamos nos outros curral. Nos outros. Vamos lá fora. Olha aí, o pessoal compraram os coxos, olha aí. Nosso amigo Darlan já vão levando, olha aí. Passou outro camarada lá e Bá já vai levando aqui. Bora, velho. Bora lá, né, Bá? É, vai pra fazenda, velho. Vai pra fazenda, aí tá certo. Lá pra vertente. E já estamos aqui, nas estacas do seu nido, né? Hoje tem bastante. Hoje tem bastante estacas aqui do seu nido, viu? Olha, eles que têm estacas, a partir de R$10,00. Logicamente, essa não vai estar o mesmo preço. Vai estar mais cara, mas tem a partir de R$10,00. R$10,00, R$15,00, R$20,00, R$20,00, R$30,00, R$40,00, R$50,00. Vai depender a grossura aí da estaca do morão, né? Todas aí, mais ou menos, R$2,50, R$2,60, R$2,60, o mais reta possível, né? Que é a eleição de Algaroba. A partir de R$10,00, aqui tem estacas. Dependendo da quantidade que você compra. E a distância que for, o seu nido vai levar aí na sua propriedade, na sua chácara, no seu sítio, na sua fazenda. O seu nido vai aí, leva. Como ela já comprou a galinha ali, olha aí. Cuidado nela, foge, patrão. Cuidado nela, foge. Vai levar para onde? Na Quaritinga. Na Quaritinga, é isso aí. Deixa eu puxar o zoom aqui para ver de perto, olha aí. Isso. O que é o senhor? José Luciano. José Luciano. Um abração para todo mundo da Quaritinga, viu? Obrigado. Valeu, senhor José, valeu. Aí vamos, né? Aqui, a partir de R$10,00, que eu falei para vocês. Essa aqui, olha aí, com certeza, eu tenho certeza, absoluta, 100% de certeza, com essas aqui, já está tudo vendida. Está tudo marcado aí. As que ele vende, ele separa e marca com um X pronto, né? Para dizer, para o pessoal ver que já está tudo vendida. Aqui eu tenho certeza, 100% de certeza que já está tudo vendida, né? E vamos descer por aqui, pelos coxos, as porteiras, tábuas, vamos descer por aqui. Deixa eu passar por aqui, né, gente? Põe, por aqui, olha. Aqui dá para mim passar. Aí qualquer coisa, eu arrudeio. Vamos falar aqui do nosso amigo Darlan, pegar o preço aqui das porteiras, das tábuas, dos coxos. Parece que os coxos, ele já vendeu tudo. Já vendeu os coxos todos. Deixa eu arrudear por aqui, né? Vou perguntar a ele aí, olha. Já vendeu. Os últimos que tinha barro e o menino ia passando, já vendeu tudo. Já vendeu os coxos todos. Vendeu os coxos todos, foi, Darlan? Obrigado, meu padrão. Graças a Deus, né? Tem que vender baratinho, né? Para poder vender. É, os de 30, na hora que chega aqui já voa. 30 é de gerinho demais. E os outros? É que tamanho o valor, Darlan? 1,20. 1,20, ele está 90 reais. 90 reais, 1,20. 2 metros, ele está 150. E 2 metros, 750. Agora todos eles têm o preço de vender, viu? Ainda tem a conversa ainda? Tenho, uma conversa boa. Entrando em contato com você, gente, já encomenda? Já encomenda, eu já trago sete. Já traz sete para cá ou para Campina Grande? Para Campina também, já trago. Aqui no domingo, Campina Grande na quarta-feira, né? Toda semana eu trago. Ô, ô, Darlan, e a Estaba está ali quanto? A Estaba está 9 reais. 9 reais. É de 10 centímetros por 2,40. 9 reais. 9 reais. Essa daqui, ó. Como o menino comprou tudo aqui, eu vou deixar para ele ali no caminho, vai estar no carro dele. Eu fiz o preço diferenciado para ele aí. Já? Ainda teve um desconto ainda? Teve um desconto ainda. Teve um desconto ainda. Menos de 9 reais. Acaba de 10 por 2,40. Ô, Darlan, a porteira. Tem a partir de quanto? Tem a partir de 100 centímetros. Essa aqui é 80 centímetros. Sem conto. A pedida. Tem o preço também. Tem o preço também ainda? Tem o preço também. E as de 1 metro, 1 metro e meio, por exemplo? 1 metro, 120. 1 metro e 20, 130. 1 metro e meio, 170. 2 metros, e essa daqui da frente? 220. 220. 220. 2 metros e meio, 250, 3 metros, 330. Mas tudo tem a conversa ainda? Tudo tem a conversa. Se você botar um feixe de itá, uma ponteira, um coxinho e tal, aí a gente vai fazendo um pacote aqui e o desconto, ó. Vai só aumentando o desconto. Mais compra, o desconto? O desconto é maior. É maior. Vai começar procurando o nosso amigo Darlan aqui no Jirimu e na quarta-feira lá. Na quarta-feira eu estou em Campina. Em Campina ganhando. Os coxos? Os coxos foi de jeito demais para vender, porque eu vendo barato, entendeu? É. O meu negócio é girar, girar. E levo. Ganhando qualquer coisa ele já está vendendo. Eu estou vendendo. E em Campina tem pronteira de maçara anduba e madeira mista, viu? Também tem. Essas aqui que nós estamos mostrando aqui é de alcalipto, né? É um precinho mais acessível. É acessível. Aí a madeira mista e a maçara anduba é outro preço, né? É outro preço, outra qualidade também, né? E também tem um desconto também, Leandro, lá. Tem desconto também. Vai para lá e a gente desenrola lá. Pronto. Se quiser pedir dela para trazer aqui para o Jirimu também eu trago. Entendi, entendi. Pronto. Isso. Valeu, Darlan. Valeu, obrigado, viu? Valeu. Vamos lá, pessoal. O pessoal está aqui perguntando para ele aqui. Vamos seguir por aqui. Vamos na ração. Vamos na ração que ele está aqui. Venho ali das porteiras. E aqui é a ração. E aí, está bom, patrão? Como está foi Miguelinho? Foi Miguelinho, está bom. Graças a Deus, né? Eu vim em um cheeto. E aí, não deu nem meu de comprar bicho. Eu vim em dois puitos novos. Eita, aí os bichos que era para comprar não vai? Aí vem para a ração. Ah, no chevetão. Olha o chevetão lá. O motorista foi para um bolão de vaqueirada ontem. Aí não veio. Não veio e hoje tem uma cavogada de 10 horas do dia. Aí está para lá, né? Eu digo, vai cumprir também uma coisa. Semana passada nós não vim. Aí não veio. Ele não quis vim. Eu digo, bora no cheveto. Se uma cabra vem, tem que eu peguei de outro poito. Pronto. Não deu muito que eu peguei de outro poito. Mas é assim mesmo, né? Tem mais de outro poito. Tem de outro poito ali que o menino comprou. Aí o barco está impressado. Sai do meio para esse carro passar aqui. Está pequeno, mas valeu mesmo. Valeu, valeu. Está muito bom. Está bom demais, graças a Deus. Está bom. Está muito tranquilo lá. Isso. Felicidade lá para o povo de lá. Isso, isso. Valeu. Só por aqui. Valeu, valeu. Vamos lá. Vamos aqui na... Aqui é o melaço, né? O melaço. O bagaço aí. O melaço aqui. Vamos ver quanto está aqui, ó. É moída aqui. O melaço aqui e o bagaço. Quanto está? De 15. 15 conto aqui. É o melaço. O bagaço, né? O bagaço aqui, o melaço aqui. 15 conto. Saco mais ou menos de 2 quilos? Esse aí está com uns 28 quilos, 25. Mais de 25 e menos de... Vamos dizer assim, né? Mais de 25 e menos de 30 quilos. Mais ou menos aí, pessoal. E 25 quilos para frente aí. 15 reais o sacão aí do melaço aí. Valeu. Valeu, obrigado. Valeu, valeu. Eu vou maquinar de gel. Gel ou está. E aí, gel. Está bom, gel? Já foi. Graças a Deus, né? A silage está com quanto gel? De 13. De 13. A silage de milho é bem moidinha. Aqui vai com tudo, né, gel. Campão, milho, tudo, né? E a maniva? A maniva é 17. Maniva 17. Aumentou. Foi, gel. Aumentou. Mais. Boa. É, boa mesmo. O pessoal já sabe a qualidade da sua ração. É, é. Ô, gel, aí tem outros... Muitos tipos de ração aí, né? Tem farelo de milho, farelo de toque. Tem trigo, milho, xerém. Muita coisa. Entrando em contato com o gel aí, ele passa o valor das outras rações aqui. Todo tipo de ração aqui, ele vende no Ginimum e lá em Santa Cruz, que tem a loja dele lá, que fica lá todo dia. É só falar com o nosso amigo. Valeu, gel. Valeu, valeu. Valeu, valeu. O contato dele está aí na tela. Dependendo da quantidade que você queira e a distância que for aqui no Ginimum, Santa Cruz, ele vai entregar aí na sua propriedade. Eu só falo com o seu amigo gel. Aí. Valeu, gel, valeu. Salve, salve. Na hora, na hora. Vamos aqui também nas de João Paulo, olha. Aqui tem as de João Paulo, da ração. Aqui, olha. Silagem também de paia de milho aqui também, olha. Está quanto vão aqui? Está 13, milho. 13, 13, vacilagem de paia de milho. Isso é o quê? Isso aqui foi compra para levar para o gado. Ah, compra. É compra para você levar para o gado, né? É compra aqui. Comprou para levar para o gado dele. E quem vem no ração também cria, né? Cria. Tem que criar uma coisinha também. O caminhão dele. Ah, no caso, você está só com milho hoje, né? É, rapaz, milho. Só a paia de milho hoje. 13 reais, né? 13 reais. O caminhão dele está cheio aí, olha. Dependendo da quantidade que você compre e a distância que for, aqui do Ginimum, Santa Cruz, aqui próximo, ele vai levar aí o contato dele está aí na tela. Valeu, João. Obrigado, viu? Valeu, meu joia. Valeu. Eu mando um abraço para o Mato de Juventus, França. Tom, hein? Lá em Caruaru. Caruaru. É, que é assim que você. Pronto, assiste a gente. É, assim que eu. Esse canal não é meu, esse canal é de vocês. É nosso. Quem faz o canal aí para frente é vocês. Se não fosse vocês, não tinha feira, não tinha vídeo, não tinha nada, não era? Também se não fosse vocês também fazendo seu trabalho, não tinha visão, né? É feito da gente, é da gente, é tudo junto. Valeu, João, valeu. Valeu, valeu. Vamos lá, aqui nas porteiras eu já vim passar por aqui, né, gente? Passando por aqui, vamos aqui na pesquisa de preço das galinhas, eu já vi aí no outro vídeo, a feita das galinhas já vi aí no outro vídeo. Aqui tem uns patos, olha. Tem pato aqui, um casal de pato. Quantos patos? É pato. Pata. Quanto? Quanto? 40 reais aí os dois. 40 reais aí o casal. Eu passei por aqui, agora eu não vi ali mesmo não, por isso que eu estou perguntando aqui agora. 40 reais aí o casal. Valeu, valeu, obrigado. Obrigado, valeu. E esses outros, esses outros pessoal por aqui, olha aí, seus, é, eu já passei tudo por aqui na outra pesquisa de preço que eu fiz do, das galinhas. É. Quem vai passar agora é você, já. É eu. Pronto, pronto. Manda o nome da senhora. Neves. Neves. E do senhor? Da onde são? Da onde são? É, água viva. Água viva. Aqui no algodão. Aqui no algodão, perto do algodão. Pronto, manda um abraço pra todo mundo lá, viu? Ou pra o carro. Manda um abraço pra todo mundo lá, viu? Valeu. Valeu, valeu. Vamos lá pessoal, olha aqui a, a tropical lancha, o pessoal aí fazendo lancha, o garoto vai fazendo lancha, chegou aqui na tropical lancha, a tropical lancha, todo domingo tá aqui na feira do Jilimum e toda segunda tá lá em Santa Cruz, viu pessoal? Todo domingo aqui no Jilimum e toda segunda lá em Santa Cruz. Servindo aí pra vocês, olha, cachorquente, aburro, misto, americano, servindo aqui pra vocês, café, bolo, suco, chá, aqui tem de tudo. Chegando aqui na tropical lancha, se você não sai com fome, né? Vamos aqui também, em Zezinho, beleza, né? Beleza, beleza. Passa o preço aí do sanduíche pra gente? O americano é sete, o cachorquente é cinco, o misto é três, o bolo é três, o suco é três, aqui é tudo barato e assim. Café, chá também tem? Chá, café, tem tudo aqui. Pronto, pronto. É o gerante. Tudo, tudo. Aqui você não sai com fome. Aqui todo domingo e toda segunda lá em Santa Cruz, né? Todo domingo e toda segunda lá em Santa Cruz. Isso aí. Valeu, 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 valeu. Sempre que eu quero fazer um lanche aí, ele vem pra gente ir aí pro lanche, não é direto que a gente não pode abusar, né? Mas sempre aí, uma vez pro meio, eu faço um lanche aí, ele não cobre, eu acho que é bom. É isso aí. Vamos aqui. É, é, é. Vamos aqui, hein? Zezinho dos Arreios. Zezinho dos Arreios, hoje tá por aqui, ó. Feira da Galinha, que nem os alímpios da vocês. Já fiz a pesquisa de peixe das galinhas, bem movimentada aqui, a Feira da Galinha. E hoje, quem tá por aqui também, ó, meu amigo Zezinho dos Arreios. A cada 15 dias, a cada 15 dias, o meu amigo Zezinho dos Arreios vem aqui pra Feira da Vila Girimu, né? 15 dias. Ele vem uma semana, na outra não vem, aí na outra já vem, né? A cada 15 dias, meu amigo Zezinho dos Arreios tá aqui na Feira do Girimu, vendendo Arreios em geral. Arreios em geral. Já tô deixando o contato dele aí na tela. Ele também trabalha com conserto, é, trabalha, é, personaliza também, personalizar, aqui tem que tomar aqui mesmo, personaliza do jeito que você quiser, a sua cela, o seu arreio, personaliza, manda, manda aí pra qualquer lugar do Brasil, qualquer lugar do Brasil ele manda. O frete fica aí por conta do cliente, é só entrar em contato aí com o nosso amigo Zezinho dos Arreios. Ele não deixa não. E aí, velho? Tá bom, Zezinho? Hoje tá bem ocupado, né? É, nós estamos atendendo aqui. Vai. A primeira de luz. Ah, já vi aqui seu comercial completo já. Eu tenho esse mesmo jeito. Se faltar alguma coisa, alguma informação, eu entendo em contato com você, você passa, né? Isso, isso. Quando a gente vai em contato, que nós manda foto, que o cliente quiser, faz todo tipo de arreio personalizado, manda pra todo o Brasil. Aí o frete, lembrando, é por conta do cliente. Isso. Mas nós manda pra todo o Brasil, velho. Isso, isso. Aí preço lá, você passa pros clientes? Isso, a gente passa o preço. Faça a tabelinha e os preços. Pronto, isso aí. Bota na hora. Isso. Bota o preço. Valeu, Zezinho. Valeu, velho. Vai atender o pessoal aí, o gente tá sozinho, a gente não pode tá incomodando não, né? Não tá não, não incomoda não, meu marido. É isso aí. Valeu, Zezinho. Valeu, velho. Valeu, velho. Obrigado, velho. Valeu, valeu. Vamos lá, gente. Vamos. Vamos, bem movimentar na feira outra. Caprinos e ovinos ali, gado aqui, aqui ração, estacas, arreios, galinha, comida, barraca, tem tudo. Aqui tem o caldo de cana, o caldo de cana que sai aqui na hora. O caldo de cana que sai na hora. O pessoal colocando ali o caldo de cana, mole aqui e sai aqui na hora. E aí, patrão, tá bom? Opa, tá bom. Graças a Deus, né? Caldo de cana, mole. Vai moer aí na hora? Na hora, mole. Vai moer aqui agora, olha. Moer agora pro trezeiro. Olha aí, olha. Olha aí, olha o tamanho da cana, botou ali no engenho. Aí já sai ali coado, já tá com a peneirinha ali, olha. Já sai ali coado, olha. Eita, é bom demais. O caldo de cana é quanto? Tá de quatro reais. O copão grande, copão grande, quatro reais, né? E a coxinha? A coxinha tá de três reais. Três reais. E o pão? O pão tá de um real. Um real, unidade de pão doce. E bolo, tem bolo ainda? Bolo, acabou agora. Cabo, mas era quanto a fazia? Tem ainda? Ainda tem bolo. Acabou a tapioca, mas bolo ainda tem. Três reais ali. A fatia tem aqui, olha. Aqui o bolo, né? Três reais aqui. A fatia de bolo. Aí a tapioca já acabou, não foi? Acabou. Aqui o tanto de caldo de cana. Aqui é tudo caldo de cana pra servir aí pro pessoal. Bota um gelinho. Bota um limãozinho pra quem quiser. E é isso aí. Valeu, obrigado, viu? Valeu, valeu. Vamos lá, vamos aqui. Aqui também em Seu Bojão. Vamos aqui em Seu Bojão dos Arreios. Pra gente encerrar o vídeo. Vamos ali também no restaurante do Seu Roberto. Restaurante aí do dono. Vamos aqui em Seu Bojão dos Arreios. Seu Bojão também, pessoal. Vem tudo em Arreios. Arreios em geral. Nosso amigo aqui, Seu Bojão dos Arreios. Tem, viu? Todo domingo, todo domingo, ele tá aqui na Feira do Girimundo. Aqui nessa banca dele é diferenciada. Vende de tudo um pouco, olha. Vende corda. Corda aí de todo tamanho, olha. Essa aqui é mais grossa. Essa aqui é mais fina. Aí os valores é diferente. Aqui tem Serra. Serra pra você tirar seu carpinho, olha. R$ 25,00. Tem X pra você fazer o queijo. Tem cabo de martelo. Tem tudo aqui, olha. Xoboi. Xoboi, xovaca. Tem tudo aqui, olha. E Arreios em geral. Arreios em geral. Aqui é o Xucário de 5, de 25, de 8, de 8, olha. De 20. E todo o preço aqui também tem Xucário. O que tá com preço é o que dá pra gente ver, né? Tem o Crocha aí pra seu cavalinho. Tem bota aí pra você. A Dom Diego. Muitos. Coisa aí pra cachorro, pra gato. Aí tem de tudo. Bolsa. Aí tem de tudo, viu? Luva. Tem de tudo. Vamos conversar um pouco aqui com o pessoal do Chaco. Hoje que eu vejo. Tem a caixa de ferramenta ali de ouro. Tem muita coisa ali. Boné. Muita coisa aqui em seu bojão. Luva. Ele tá atendendo o pessoal ali. Vamos deixar ele parar de atender pra gente conversar um pouco com ele aqui, né? Já mandar um abraço aí pra seu Adeildo. Seu Adeildo é aqui da região. Mas tá lá em São Paulo, seu Adeildo, seu Barriga e os outros irmãos aí de seu Adeildo. Vamos só conversar um pouco aqui com ele. Pra gente ir lá pro restaurante também de seu Roberto, né? O seu bojão tá atendendo o pessoal. Já atendeu? Já atendi. Meu amigo Bento, você chegou na hora certa. Eu trouxe o presente que eu prometi pra ele hoje. Trouxe? Foi. O que, seu bojão? Você trouxe? Eu vou mostrar o presente aí, ver se ele se agrada. É um presente. Ah, rapaz. A gente pediu um bonicinho dessa, mas veio outra coisa. Além da docinha. Eu vou mostrar. A minha tá se rasgando. Um boné também. Um boné. De couro. Do verdadeiro, do original. Do verdadeiro, que tá rolando. O seu bojão, esse boné não é muito caro, não? É, não. Ah, você merece um presente valioso, rapaz. Não é um gorro, não, é. Não é, rapaz? É, não. Nossa Senhora Aparecida. Deixa eu botar ele lá aqui, manda eu ver o cabelo do meu quengão. É. Pra ele ter a regulagem, já tem a regulagem. Regula ele mais um pouquinho. Fogar mais. É, fogar mais um pouquinho. Ele tem que botar aqui no quenco pra ver. Agradeço aí ao seu bojão, foi bom. Ele perguntou o que eu queria. Ele disse que queria uma bocinha dessa, que a minha tava se rasgando. Daqui a pouco eu mostraria a minha, toda rasgada mesmo. Olha aqui. Deixa eu virar a câmera aqui. Mais ainda, se quiser. Olha aí, olha. Já ganhei aqui. O boné aqui do seu bojão. E a bocinha também, gente. Valeu, seu bojão. Precisa de honra. Começa mais um pouco com ele aqui. Você merece um presente, valeu. Não é isso aí, não. É isso aí. É. Obrigado, viu, pelo presente. Vou pegar, vou pegar aqui na hora. Um bom trabalho, né? Vai mandar um abraço pra alguém, seu bojão? Vou mandar um abraço pra minha turma lá no Calçadão. Nós trabalhamos tudo junto. E pra minha turma também lá em Brasília, né? Que me assiste todo mundo. E pra ser o meu amigo, a senhora da ilha. Tá falando dele aqui agora. E seu barriga. Toda vez que eu vejo você, o seu Marzinho, eu me lembro do seu Adair Edo e seu barriga. É, é uma pessoa de coração, de qualidade. Conhece o Adair Edo pessoalmente? Não, ainda não. Ah, pô, eu conheço. Eu já ouvi ele uma vez lá em Sulubim. Eu não, não vi ainda não, mas onde eu ouvi. Em nome de Jesus. Aí eu não conhecia seu barriga e você conhecia. Aí conheci seu barriga aqui na feira. Isso, mas tá tudo no domínio de Jesus, né? É. Ô, seu Marjão, aí aqui você tem tudo, né? Todo domingo tá aqui. Tá subindo a banca. Até o rato a gente tem hoje. Até remédio pra rato. Remédio pra rato. Até remédio pra rato, pra inseto. Hoje, aqui tem. Eu tava mostrando ali, tem de tudo, pessoal. Tem de tudo. Tá sutil da hora. Aqui, viu? Tá bem sutil, ó. Aqui um dos bonecos que eu ganhei aqui. Não tem como não vender não, tá vendo? Vendo, vendo demais. Todo vaqueiro gosta. É, de couro, ainda ganhei um ainda. É, bonito. Bonito tudo. Meia. Meia. Aqui tem de tudo. Cano longo, cano curto, tudo. Faca. Cadeado, faca, cadeado. Canivete. Joelheira. É, pra vir pro seu candinheiro na fazenda. Pra vir de candinheiro. Aí o povo ainda compra. Compra. Pra vir de candinheiro e o povo ainda compra. Marta pra senhora se depilar, pra o doutor fazer a barba. Fazer a barba. É tudo. Tem tudo aqui. É tudo. Na banca aqui do seu Bojão. E obrigado pelos dois presentes, viu? Obrigado você pela atenção e um bom trabalho. Valeu, seu Bojão. Valeu. Obrigado, viu? Cheira aqui, eu vou lá na outra feira. Valeu, valeu. Vamos lá, gente. Esse é o movimento aqui da feira. Deixa eu só entrar. Aqui tem um pessoal que vende fruta, verdura, olha. Aqui tem um pessoal que vende chá, maiores de um vinheiro. Pessoal que vende fruta e verdura. Aqui, ó. Aqui tem um restaurante do seu Roberto. Restaurante aqui do seu Roberto. Olha, falta cinco minutos pra oito horas da manhã, né? O pessoal vem fazer aquele rango. Aqui tem o self-service aqui. Beleza, o self-service aqui sem balanço. Mas vamos fazer o rango aqui, olha. Pega a carne guisada ali. Se não quiser carne guisada, tem carne assada. Aqui tem tudo. Vamos só terminar o vídeo aqui, olha. A Angélica tá aqui. Fala, quem é isso? Vem a bolsinha e um boné. Dessa senhora aparecida. Dessa senhora aparecida. Dessa senhora aparecida. Dessa senhora aparecida. Daqui a pouco eu mostro a minha bolsinha. Aquela toda rasgada. Vem na hora boa, é sair, não foi? Vamos só encerrar o vídeo aqui. Aqui tem vende mel também, olha. Mel. Quanto é o linho de mel? Só de trinta. Trinta conto, mel de abelha, mel italiana. Trinta conto aqui, barato demais, né? Isso aqui é o quê? Manguzá é? Acabou. Acabou o Manguzá. E isso aqui? É do Dudu. Isso aqui é do Dudu. Dudu é quanto? É dois reais. Dois reais o Dudu e o litro de mel. Agora o litro de mel de abelha tá barato. Tá aliando aí. Isso, valeu. Por causa da senhora, Lué. Tá por aí, né? Tá por aí andando. Tá por aí andando, negociando. Seu gosto tá aqui, olha. Vendendo também. Olha, duas burricas pra vender por seiscentos reais. As duas, eu gosto. Seiscentos reais. Barato que só bolho, né? Que é capa de revista aqui. É boa. Seu gosto só vende coisa boa. É. Isso aí. Valeu, seu gosto. Obrigado, viu? Valeu, seu Beto. Valeu, valeu. Esse é o movimento, percebe? Porque aquela gente tá, né? Tá acabando aqui, oito horas da manhã. O pessoal já tá começando a ir embora. Mas é isso aí, pessoal. Valeu. Até a próxima semana, se Deus assim nos permitir. Tchau, gente. Tchau, gente.